Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos Boa noite a todos os administradores Moderadores e público em geral O Resgatando São José dos Campos Grupo criado por Edu Santos Em 2015 tem como objetivo Primordial o resgate Como o próprio nome menciona Da história, dos costumes, das tradições E principalmente da memória Do município de São José dos Campos Como eu sempre falo em todas as lives Nós fazemos O Resgatando São José dos Campos é um grupo Eclético, ele vai além da sua função Para o qual foi concebido E ele também promove Momentos de solidariedade De informação Prestação de serviço e utilidade pública E também de entretenimento Se é entretenimento como lazer E principalmente O entretenimento Momentos de cultura, conhecimento E como são essas lives Que nós fazemos Desde abril de 2020 Os temas aqui sugeridos Geralmente partem do Santos Hora de algum membro do Resgatando Hora inclusive até eu mesmo Sugiro algum tema E qualquer membro Ele pode estar fazendo sua sugestão Apenas passa pelo crivo Dos administradores Hoje o tema Patrimônio histórico Essa live Era para ter sido feita Na terça-feira Mas nós não pudemos Com a nossa agenda De trabalho De estudo Então Deixamos para hoje Coincidente Ontem foi a live Do dia do historiador E foi a live Mais longa Que eu fiz aqui No Resgatando Como eu me vi Já era quase 20 para as 10 E foi muito Rico a live Não porque é eu Que apresento Mas eu vou interagindo Com o público E as perguntas Vão vindo Os comentários E eu acho interessante Isso só engrandece O Resgatando São José dos Campos E eu aproveito Para aprender Também Eu registro a presença Aqui da Primeira presença De Luciana Correia Nunes Boa noite Luciana Seja bem vinda Ao Resgatando São José dos Campos E por falar No tema da live Hoje o dia Do patrimônio histórico O tema da live Foi proposto Hoje em conjunto Com Edu Santos E com a presada Luciana Correia Nunes Exime estudante De museologia Que tem tudo a ver Com história Tem tudo a ver Com patrimônio histórico E é isso Que eu não vou começar A falar a partir de agora Então como eu sempre menciono Pode me interromper A hora que for necessário Eu jamais Eu não me incomodo De maneira alguma Até eu faço O mesmo estilo Que eu adoto Aqui no Resgatando É o mesmo que eu faço Em sala de aula Gente Eu sou professor Da rede pública A maioria Daqui presente Eu resgatando Já me conhece Durante as minhas aulas Eu não me incomodo Quando os alunos Me interrompem Eu apenas falo Gente Pode me interromper Sim Lá na escola Pode me interromper É claro E Desde que o aluno Faça algum questionamento Com base Mesmo que ele tenha Uma dúvida Qualquer Que não tenha Se relacionado Sem nenhum problema Onde eu leciono É um pouco Mais tranquilo É quando um aluno Levanta a mão Fazer uma Ele já vai fazer É piada E Acaba Tumultuando a aula Mas não é o caso Aqui do Resgatando São José dos Campos Ainda que De vez em quando Nos deparemos Com Alguns membros Que Não respeitam As normas Do grupo Já passei Por alguns momentos Aqui de constrangimento Mas Isso não vai me devolver Na Na tarefa Que A mim foi incumbido De estar Conduzindo De certa forma E contribuindo E também Principalmente Aprendendo Então vamos lá Patrimônio histórico Marco Gifoni Acabou de chegar aqui Boa noite Marco Gifoni Lá da cidade Da querida cidade Guaratinguetá Seja bem vindo Resgatando São José dos Campos Marco E por falar aí No Marco Gifoni É Só uma notícia Sobre a A possível Já adiantando aqui A possível Restauração Da estação De Cachoeira Paulista E Inicialmente Nossa Será que vai Até anima As pessoas Mas gente Sinceramente Eu não acredito Porque essas notícias De restaurar Daquela estação Eu sei muito bem Que eu sou de lá Então Alguns mais Que estão habituados Assim Na questão Da ferrovia Como é o Marco Gifoni O Ernesto Paparelli Estão muito mais Antenados Sabe gente Aquilo é de 4 em 4 anos Eles fazem isso O ano que vem É ano eleitoral Tomara que Eu esteja enganado Marcos Levi Acabou de chegar aqui Também Boa noite Marcos Levi Seja bem vindo Resgatando São Velho dos Campos Entre tudo Quando se fala De Preservar Um patrimônio histórico A primeira coisa Que nos vem A mente É Por que Preservar Para que Preservar E para Quem Preservar Essa é uma discussão Que vem sendo É É isso mesmo Luciana A estação mais linda Eu lembro Aquela estação Funcionando Com trens operando Vai dar uma saudade Tomara Tomara que Eu esteja enganado Eu quero estar enganado Eu quero chegar aqui Um dia No resgatando Tanto é Lá em Cachoeira Paulista O Joaquim Cardoso Me convidou A fazer uma live Lá sobre Esse tema Da estação E o que eu falei Aqui Eu vou mencionar Lá também Mas eu quero Estar enganado Depois de chegar aqui Gente Eu me enganei Realmente a estação Foi restaurada Não custa sonhar Mas Depois de tanto Nós vendo Entra governo Sai governo Lá em Cachoeira E tem Apenas Uma situação Que nos Deixa descrente Então voltando aqui Quando a gente Se fala Um patrimônio histórico Esses três Questionamentos Para que Preservar Para quem Um prédio Um determinado prédio Ele Uma construção Ali está embutido Toda uma história O que significou Seja ele Um prédio público Um prédio Assim privado Um casarão Ao César Lourenço Boa noite César Seja bem vindo Ao Resgatando São José dos Campos Então Sempre gente Uma construção De determinada época Ela está relacionada A história Daquele local A memória Quando se derruba Um prédio histórico Você apaga A memória É o progresso Que cobra isso Antes de Adentrar aqui No tema Mais especificamente Há uns dois anos As primeiras casas Lá da vila De Canas Que foi uma A origem Do núcleo É Não vou dizer Colonial É uma colônia Uma colônia de Canas Das casas Dos trabalhadores Do Engenho Central Aquelas casas De final do século XIX Ainda estavam Preservadas Mesmo quando A Cana Se emancipa De Lorena E foi Foram Todas Demolidas A notícia Sobre a restauração De Cachoeira Tem uns 40 anos Pelo menos É isso mesmo Marco Só atualiza A data de publicação De tempos e tempos Ou seja De 4 em 4 anos Né Marco Você falou tudo De 40 anos Que eu venho Só escutando isso aí Gente Meu Deus do céu Por isso que a gente Acaba ficando Na descrença Né É É como eu falei Eu quero estar enganado E chegar aqui E falar Nossa gente Me enganei Realmente Gente Eu Eu Tinha 12 anos De idade Quando aquela estação Foi tombada Como patrimônio histórico Está sendo tombada Literalmente E é uma pena mesmo Como a Luciana mencionou Gente É a segunda maior Do país Ela só perde Para a estação Da luz E Do Vale Paraíba Não se faz É a maior Então Sempre que nós vemos Um fato desse Demolir um casarão Um prédio Ou um complexo Olha a discussão Que está envolvendo A tecelar de Paraíba A nova museologia Dentre tantos Outros objetivos Propostos Diz que um dos principais É preservar Para a comunidade Para todos Para que todos Tenhamos o sentimento De pertencimento De fazer parte Da história É isso mesmo Luciano Mas É Para começar Né gente As vezes A população Não vão Sempre Culpar A população Mas É porque Não tem Instrução Não tem Conhecimento Não tem Informação Eu acabo Acabando de falar Aqui da tecelagem Paraíba Que já está Perde de completar Ainda vai demorar Um pouco Mas 100 anos Funciona uma parte Lá da Cooper Textil Ainda E a prefeitura De São José Entrou com um pedido De reintegração De posse Gente Aquilo lá Tomara que Tomara que não Aconteça nada Mas É temeroso Que pode vir Acontecer algo Que quase Aconteceu Com o sanatório Vicentino Aranha Vicentino Aranha Eu me lembro Da polêmica Que foi No final Da década de 90 Início dos anos 2000 Em que a prefeitura De São José dos Campos Estava querendo Adquirir Como de fato Adquiriu Adquirir A Santa O Vicentino Aranha Que era da Santa Casa De São Paulo Para Demolir E entregar A um Um Conglomerado De Um hipermercado Acho que já falei isso aqui Na live do ano passado Houve Uma sociedade civil Se movimentou Uma pressão Foi intensa Que de fato A prefeitura Adquiriu Mas sim Transformou No parque No atual parque Vicentino Aranha Mas vamos lá Dessa vez Não vou utilizar O site Aventura na história Há dois anos Em 2019 Eu tive a honra De receber o convite Para fazer uma palestra Na Unital Convidado pelos professores Armindo Ball E o saudoso Professor Luciano Zuccarelli E o que me deixou Muito deveras Lisonjeado E foi Eu fui recebido Nós passamos Lá no Convento Santa Clara Conhecemos As dependências Que aquilo É raro De ser aberto Para visitação E depois nós fomos Para um Um dos galpões Da antiga CTI E Onde nós fizemos A nossa palestra Marcos Levi Quem sabe Pois a BPF Está fazendo um excelente Trabalho Restauro e cruzeiro Cidade vizinha Ah sim Marcos Levi Perfeito Você falou Uma coisa interessante Sobre A BPF E Logo que eu puder Eu puder Ir lá Com o Embaú Se Deus quiser Eu Espero Ver se eu vou Semana que vem Ou no feriado Eu quero Ir lá em cruzeiro Para dar uma olhadinha Acompanhar de perto Jair Ávila Meu querido Conterrâneo Lá do nosso Velho Querido Embaú Boa noite Jair Seja bem vindo Ao Resgatando São Jesus Pô Jair Estou com saudade De você Faz muito tempo Que a gente se vê Bateu um papo Agora estamos Vacinados Só colocar Máscara Podemos Trocar umas ideias E ir lá Fazer um Passeio Lá no Sítio Santa Helena Muito obrigado Pela sua presença Viu Jair Então gente Eu vou usar Eu vou utilizar Então Os slides Que eu tenho Da palestra Que eu fiz E depois Eu vou estar Compartilhando Eu vou deixar Vou até deixar No link Vou ver se consigo Compartilhar No No Resgatando No Resgatando Não posso Compartilhar Quem quiser Depois Eu vou Eu vou colocar Na minha página Pessoal Do Facebook Para quem quiser Eu envio Depois direto Direto Pelo Messenger Na íntegra Está aqui A fonte De Hamilton Coisa de esquerdista Coisa de vagabundos Coisa de Esquerdopata Gente Se fosse assim A Europa Então Era toda vermelha Olha o Museu do Louvre Por exemplo Outros museus De história natural Da Inglaterra Dos Estados Unidos Museu de Berlim Então O exemplo Que o Luciano Colocou Gostei Sinceramente Lá Há uma certa Conscientização Da população Lá Eles se sentem Pertencidos Como o Luciano Colocou É uma questão De pertencimento Vamos A outra frase Aqui Aqui Foi eu Que escrevi Patrimônio histórico É todo bem Natural Material Ou ainda Imóvel Que tem Significado Importância Artística Documental Cultural Religiosa E estética Para um determinado Grupo de pessoas Em geral São patrimônios Produzidos Por nossos Antepassados Por isso E sua importância Afinal Representa Uma importante Fonte de pesquisa São considerados Ainda patrimônios Históricos Qualquer conjunto De manifestações Produzidas Ao longo De um determinado Período de tempo Sendo costumes Saberes Tradições Até mesmo Práticas culturais Isso se encaixa No patrimônio Histórico Imaterial Aí o César Está mencionando Que na Europa Tem cidades Com construções De mil anos Exatamente Não tem como Esse é o exemplo clássico E o Brasil Gosta muito De imitar As coisas Dos europeus Norte-americanos Essa parte Não copia Não imita Imperfeito Estado de conservação Como a Luciana Que está corroborando A frase do César Vamos lá Por que Preservar O patrimônio Cultural Histórico Cultural É importante Uma das principais Razões Para a preservação Dos bens Culturais É a melhoria Da qualidade De vida Da comunidade Que implica Em seu bem-estar Material Mas também espiritual E na garantia Do exercício Da memória E da cidadania A preservação Garante A continuidade Nas manifestações Culturais Quando se preserva Legalmente E na prática O patrimônio Cultural Conserva-se A memória Do que fomos E que somos A identidade Da nação É isso que falta Muito para o Brasil Como a comunidade Pode ajudar A preservar Seus bens Culturais Procurando conhecer Sua história E suas tradições É por isso que Eu sou suspeito De falar Óbvio Mas eu acho Interessante Que as aulas De história Deveriam ser Não precisa ser Igual da língua De portuguesa Ou de matemática Mas tem Uma grade Que tem que ser Aumentada Olha a situação Que a partir Do ano que vem O ensino de história No ensino médio Ele deixa De ser obrigatório Ele passa a ser Opcional É a reforma De 2017 Que entra em vigor Vamos lá Quem mais aqui O Marcos O Marcos O Marcos Gifone A falta de transição Popular também Eu nem vi aqui Da transição Popular é um Fator importante Que dificulta Em muito Qualquer Preservação Exatamente No caso No caso Da estação de cachoeira Mesmo Tem muitas pessoas Que defendem a demolição É verdade Eu já ouvi isso Lá em cachoeira Defendem a demolição Da mesma Para a construção De estacionamento Shopping O prédio O progresso Exatamente Que é a opinião Deles E a Maria Auxiliadora Minha querida tia De São Paulo Acabou de chegar Aqui também Boa noite Dora Seja muito bem-vinda Ao Resgatando São José dos Campos Marcos Gifone menciona Que o Brasil Mas no caso Da estação de cachoeira Não dá Para ter Essa esperança Porque lá É como o marco de fone De 40 anos As pessoas Só atualizando Os dados Volto a dizer Tomara que nós Sejamos enganados Mas não Podendo desistir Sempre Questionar Batalhar E realmente Ter essa esperança E eu nunca Iria imaginar Eu nunca imaginava Por exemplo Que o trem turístico De cruzeiro Iria voltar E aqui Não vou abrir Um paralelo Não sei se é Não sei se é Politicagem Que na maioria No caso do Brasil É Sempre quando eu estou Lá no bairro do Imbaú Eu ouço a rádio RC Vale Nem sei se eu posso Falar o nome da rádio Aqui mas já falei E eu gosto muito De ouvir essa rádio E agora pela internet Eu ouço ela aqui Em São José dos Campos E é uma rádio AM Que também está Na Agora na internet E eu ouvi Uma matéria De um jornalista Diz que Provavelmente Há um estudo Dos Dos trens de carga Voltarem a operar Esse trecho De cruzeiro Passar 4 Tomara Luciano está mencionando Foi o que fizeram Com o Cine Palácio Uma profunda tristeza Exatamente Luciano Deixa eu ver O que o César Está mencionando Há muito tempo Não vai no Rio Mas na última vez Viu arbustos Deixa eu ver Não consigo ler aqui Crescendo as paredes De prédios históricos Centenários Exatamente Então lá gente A comunidade Participando Conselho Patrimônio Histórico Cultural Promovendo Ações Para recuperação De acervos E outros bens Culturais Cobrando Das autoridades Medidas efetivas Para que seu patrimônio Seja preservado Denunciando Abuso E depredação Do patrimônio Ao poder público É o caso Por exemplo O Marcos O Marcos Sempre faz Alguma postagem Sobre A A Não é cooperativa Não A usina de laticínio Da antiga Tesselagem Paraíba Que era Tesselagem Fábrica Também Que lá Estavam sendo Depredados Parece que Denunciaram E Acho que foi Lá e tiraram Há também Quem decide Defende Que lá Seja demolido Que poderia Ser loteado Aquela área Do parque da cidade É um Tremendo Descalabro Qual a importância Do patrimônio histórico Também cultural Os monumentos históricos E os restos Arqueológicos A importância Da arqueologia Aqui ó Fazendo com Uma ponte aí Com a área Do meu querido amigo Wagner Bornal São importantes Portadores de mensagens E por sua natureza Como cultura material São utilizados Pelos atores sociais Para produzir Significado Como materializar Conceito Sobre identidade Nacional E diferença Étnica De um povo Não Loura O Cine Palácio Daqui de São José dos Campos Não é o Cine Palácio De Cruzeiro Era muito comum Na época Ter nomes iguais Por exemplo Nome de rua Rua Siqueira Campos Tem tudo com a cidade De São José dos Campos Esse Cine Palácio Que a Luciana Está mencionando É aqui em São José dos Campos Que virou o estacionamento O Cine Palácio Em Cruzeiro Virou Uma igreja evangélica Esqueci o nome da igreja Lá Eles adquiriram Acho que alugaram O prédio da prefeitura Lá em Cruzeiro Virou uma igreja evangélica E aqui Virou o estacionamento Então gente Isso é muito importante O tombamento O processo de tombamento É o que tombaram Em Cachoeiro Está tombando Literalmente Tombar Significa Oficializar Um bem Você pode tombar Livros Por exemplo Para preservar Para garantir Que ele seja Preservado Nem sempre Seguido a risca Existem Três órgãos O máximo deles É o IFAM Instituto de Preservação Histórico e Artística Nacional Nós temos No nível estadual Pondefat E também No caso Que o Conselho Divisão do Patrimônio Histórico Da Prefeitura De São José dos Campos Não deixe De ser lamentado Não deixe Realmente Esse Ciro Palácio Aqui em São José dos Campos Eu frequentava muito E depois retiraram Todas As cadeiras A sala Da projeção Do cinema E virou De fato Um estacionamento Como a Luciana mencionou O tombamento Tombamento é um ato Administrativo Realizado pelo poder Público Com o objetivo De preservar Por intermédio Da aplicação De legislação Específica Bens de valor Histórico Cultural Arquitetônico Ambiental E também de valor Afetivo Para a população Impedindo que venha Ser destruído Ou descaracterizados É muito bonito No papel Só que nem sempre Segue a risca E independente Da situação O processo De tombamento De tão moroso Que ele é De tão moroso Que ele é Ele acaba se tornando Inviável E em alguns aspectos Não evita Certos prejuízos Por exemplo Eu conheci Lá em 2019 A fazenda Loanda Lá em Bananal Que pertenceu É O Nossa Fugiu o nome Do homem agora É o Capitão Hilário Nogueira Os É o Esqueci Fugiu agora Do nome Nossa Os barões Da Joatinga Esqueci Pedro Ramos Nogueira Pedro Ramos Nogueira E O barão Da Joatinga Ele era Genro De Luciano José de Almeida O atual Proprietário Que eu conheci Lá em 2019 Quando nós fomos Com uma comitiva De professores Da prefeitura De São José dos Campos Ele relatou Que ele estava Com o processo Ele entrou Com o processo No IFAM Esperou Doze anos Doze anos Por uma resposta Ele retirou Esse pedido De tombamento Está preservando Por conta própria Resultado Está respondendo Um processo judicial Porque ele não poderia tocar Gente é dele Mas não Ele não poderia tocar Mas o IFAM Não se manifestou O IFAM E o Condefat Lamentado Ou como o Casarão A casa paroquial Silveiras O sobrado Do Capitão Bordo Silveiras Que mesmo sendo tombado Um juiz De Cachoeira Paulista Mandou demolir Alegando riscos A população Eu tenho uma Que eu posto Umas imagens Aqui no Assim né No Facebook Para estar Fazendo A ilustração Vamos dizer assim A ilustração Então Um exemplo também Na chamada da live Eu coloquei Uma fotografia Da década de 1960 Não é aqui em São José dos Campos Mas é lá no Embaú Cachoeira Paulista A Dora conheceu A Fazenda Rio Branco Pertenceu Pertenceu Ao Major Crispim Baços Depois para a família Do Nias e Rubens E quando eu conheci Ela já estava abandonada Isso nos Corumboreiros No Embaú Isso nos anos 80 E eu estive lá A última vez Em 2014 Estive lá Primeiro em 2002 Para tirar umas fotos Ela estava inteira ainda Em 2014 Já tinha crescido Árvores dentro Em 2018 Ela foi totalmente demolida A Luciana mencionou Um contrassenso Sim que é difícil Defender esses Mas é Luciana É isso que é difícil É a burocracia Infelizmente Ela encontra eco Em algumas Espera Manifestações Até mesmo públicas De pessoas Contrárias A quem defenda A extinção Desses órgãos Infelizmente Uma maioria Já está preservada De acordo Com a fundação É isso mesmo Gente aqui Só em São José dos Campos O negócio Só não foi Avassalador Mais do que já estava Por conta A atuação Da fundação Cassiano Ricardo Mas Como já falei São José dos Campos Não tem tradição De preservação Do patrimônio histórico Começou a desenvolver Isso Nos anos 2000 Gente Eu tenho uma relação Aqui Eu vou Ler essa relação Para vocês Alguns Bem estombados Pelo Condefate Não vale Do Paraíba Não tem como Eu mostrar para você Mas eu vou falar aqui Capela Nossa Senhora Dos Remédios Do final do século XVIII Em Jacareí Nesse caso É burrocracia Concordo contigo César Então Capela Nossa Senhora Dos Remédios No final do século XVIII Em Jacareí Então Ainda está tombada Está inteira ainda Em Jacareí também Nós temos lá Isso é tradicional Onde funciona O Museu De Antropologia Do Vale do Paraíba O Solar De Gomes Leitão Construído Por volta de 1857 Por isso Que é interessante Preservar Algumas pessoas Falam Nossa Mas Você vai acabar Preservando A memória De fulano De tal A demoração Do Externato São José Da Casa Santo Inês Nossa Você lembrou bem A Casa Santo Inês Eu lembro Quando eu vim morar Com São José Eu passava sempre Por ali E olha Que Uma Tristeza Por que a importância De preservação Quem foi O Alférez Da Costa Gomes Leitão Escravista Claro Por isso Que se nós Questionamos E devemos Sempre combater Práticas Relacionadas Ao racismo Que tem Em suas origens Numa Em suas origens Na escravidão Preservar O casarão Do Gomes Leitão Não é E ficar Idolatrando A figura dele Mas lembrar Que ali Apesar de toda Sua opulência É Baseada No sistema De trabalho De seres humanos Escravizados Mas O Alférez Também Ele foi um dos Financiadores Da guerra do Paraguai Junto com toda A elite Escravocrata Do Vale do Paraíba E também Um dos acionistas Da Estrada de Ferro São Paulo Rio de Janeiro Que é aquela Que vem até hoje Existe Só mudou São Paulo Até Cachoeira Mas Que foi Começou a ser construída Em 1872 Concluída Em 1877 E E tem lá Os parentes Com a família Dos Moreira Lima De Lorena Se não me engano A filha dele Que casou com Eu acho que foi Com o conto De Moreira Lima Me falha agora a memória Vamos lá gente Outra Em São Paulo Nós temos A mais tradicional Talvez Posso estar Enganado Mas eu acredito Que é a construção Histórica mais antiga De São José dos Campos A igreja São Benedito Que ela foi inaugurada Em 1876 É nessa que Até Madalena Fernandes Gil Lá de Eugênio de Mello Ela estava participando Da live E ela também Defende a tese Que o famoso Túnel do banhado Se existir Ele sai Ele liga Essa igreja A antiga Varze do banhado Não a igreja central A igreja matriz Então Essa igreja Funcionou Durante um certo tempo O museu De arte sacra Essa igreja Foi cogitada De ser demolida Também Olha que situação Mas não Não houve um processo De restauro nela A Fundação Cultural Câncero Ricardo Conseguiu Fazer algumas Modificações A Urbana Lá foi lá E jogou uma tinta Está melhor Do que Abandonada Mas A parte interna Se não me engano Todos os seus utensílios Foram levados Para a capela Nossa Senhora Aparecida Que é outro patrimônio histórico Que quase foi demolido Que fica ao lado do Mercadão Que por sua vez Também é um patrimônio histórico Vamos lá Outra em São José dos Campos Claro né gente O Vicentino Aranha Sanatório Vicentino Aranha De 1924 Um estilo totalmente Arrojado Para a época E já que nós estamos falando De São José dos Campos Aqui nós vamos falar De outros Que eu sei Que vai me lembrar ainda Que eu estou lembrando Além desse Que eu já mencionei Nós temos Preservados ainda A Biblioteca Cassiano Ricardo O prédio Onde foi a Câmara Hoje é o Museu Municipal A Capela de São Miguel Que fica lá no Largo Do mesmo nome Que foi a Capela Foi De construção recente Mas naquela região ali Onde era o segundo Cemitério de São José dos Campos A Vila Samaritana Na época da tuberculose O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora O Hospital Antônio da Rocha Marma Marcos de Forno mencionou Que Jacareí contra a Prefeitura E retirou Ai meu Deus do céu Que absurdo Eu lembro disso aí Retirou os trilhos do centro A cidade para construir uma avenida Inviabilizando qualquer projeto De preservação Ou um trem turístico O fato teve o apoio total Da população Inclusive muitas pessoas Ligadas à cultura O Marco Eu lembro disso Nossa Eu conheço muitas pessoas Ligadas à cultura Que na época Defenderam É um contrassenso Lucena menciona Veja a importância Da preservação Quando comentou Com o coordenador Do curso Que mora em São José Ele imediatamente Ligou o Vicentina Ele mora em Batatais Ligou o Vicentina Na região de Batatais Exatamente Lucena Outro prédio assim Que está preservado Em São José dos Campos A escola de Santana Santana do Paraíba De 1910 Alô O Marco Me menciona Tempo Tempo atrás Entrou em contato Com o responsável Da Fundação Cultural Para denunciar Um prédio Em estado crítico Desmoronando Foi orientado A entrar em contato Com o presidente Elaborou Um documento A famosa Borrocracia Resumindo Isso desmotiva O munícipe Mas é O Marcos Eu compreendo Tudo que você está falando Não, desisti nunca Jamais Desisti nunca Mas essa burocracia Realmente Gente, eu vou falar daqui a pouco Sobre o casarão de Silveiras Isso porque ele era tombado Era tombado E um juiz de cachoeira Mandou demorir E não Não teve desculpa não O Marcos Levy Olha É lamentável mesmo Em Santana Nós temos também De patrimônio ainda preservado O poço policial Que fica quase perto da Da referida escola Mas temos Além do complexo Da tecelagem Paraíba Temos aí Tem ruínas Tem ruínas A Cerâmica Vaz Quando eu fiz a live Com o Edu Santos Acho que foi a última live Não, a penúltima Que nós fizemos ainda Presencial Ao ar livre Eu identifiquei Lá Na parede O frontispício Coberto por folhagens Escrito lá Escola Vaz É um absurdo Isso daí Mas como eu falei Tem gente Tem quem aplauda Tentando lembrar De outro prédio histórico Em São José Gente Ah, o que foi demolido A Luciana mencionou Aqui Da Casa Santo Inês Do Externato São José O primeiro prédio Da Olímpica Atão Que ficava quase De frente Com o prédio Da antiga Câmara Em estilo Mourisco Foi demolido É Realmente Fazenda Montes Claros Que foi Objeto de estudo Do Carlos Tiaca Também Demolido Nos anos 90 A Luciana menciona Casarão do Luz Aí ó A última época Do café Está em pé Só Deus sabe Até quando Exatamente Luciana E como nós estamos Voltando às aulas Presenciais Eu estou cogitando Quem sabe A hora que puder Levar meus alunos Fazer uma pesquisa Em campo E vou começar Por lá No Alto da Ponte Já falo No Alto da Ponte Tem a antiga igreja São Benedito Uma capelinha Que está lá Também O Felipe Mancini Acabou de chegar aqui Boa noite Sr. Felipe Seja bem-vindo Ao Resgatando São José dos Campos Muito obrigado Para a sua participação Gente Em Taubaté Na própria cidade De Taubaté Talvez o Mais antigo O convento De Santa Clara Do século XVII Fantástico Uma obra Que está preservada Sofreu algumas intervenções Ao longo do século Obviamente Olha lá O Marcos Levi Está mencionando Cerâmica Vaz O telhado Da Vila Samaritana Que descobriu Está atrás De uma área Particular Olha Bingo Boa Marcos Levi Aí ó Vivendo Aprendendo Gente Em Taubaté Também Nós temos A sede Da fazenda Pasto Grande Construída Provavelmente Porque não conseguimos Comprovar Mas era do século XVIII Por Pedro Pereira De Barros É uma das mais antigas Talvez a mais antiga Talvez até do Vale Viu gente Olha lá A estação Essa é o Marco de Fone Tem mais autoridade Para falar Estação de Guaratinguetá Fantástica A estação Ferroviária Construída O prédio Em 1914 Ficou muito tempo Abandonada Depois foi restaurada Uma estação Belíssima Marco de Fone Mencionou Em Pina Manhangaba A igreja de São José Está correndo risco De desabamento Não existe qualquer Projeto de restauração Da mesma Não sei se era tombada Mas é uma igreja histórica Ela está sepultada São sepultados Os membros Olha só Os membros Da guarda de honra Dom Pedro I Nascidos em Pinda Que eu acompanhei Na viagem de São Paulo Onde eu proclamou Independência Mais histórico Do que isso Gente Então Olha lá O Largo das Letras Antigo Sanatório Também ainda de pé Conforme a do Senna Está mencionando E também Guaratinguetá O Solar Rangel de Camargo Onde mora Lá na Tereza Tom Maia Construída Entre 1863 E 1866 Inclusive Esse livro Inspirou Desculpa Essa casa Inspirou A obra de um livro Escrito pelos autores Uma casa paulista Eu estive o lançamento Desse livro No Museu Frei Galvão Que também Tem um prédio histórico Outro prédio histórico Lá Não abordei aqui Mas O Museu Rodrigues Alves Acho que a escola Também chama Rodrigues Alves E a igreja A igreja Da Matriz Santo Antônio Guaratinguetá Como muitas outras Gente Eu não vou Lembrar de todas Mas essa parte Do vale Começa a ter Um pouco mais De Itens Preservados Próxima Lorena Casa da Cultura Casa da Cultura De Lorena Onde residiu A família Desmoreira Lima A viscondessa de Castro Lima Estava conversando com a minha tia Hoje de manhã Por telefone Carlota Leopoldina De Castro Lima Ela Esposa de Joaquim José Moreira Lima E este português E para a época Não causava muito constrangimento Está registrado Em parte do livro Que foi escrito Por historiador de Lorena Capitalista Que vive de juros Ou seja Era uma giota Eles são os pais Do Conde de Moreira Lima Que segundo O trabalho do Dr. Gama Rodrigues Talvez tenha sido O homem mais rico Desta parte do Vale do Paraíba Perdendo apenas Para Joaquim José de Souza Breves Da Na região de São Marcos O rei O famoso rei do café Então a Casa de Cultura De Lorena Ela estava quase ruindo Parece que a Prefeitura De Lorena Adquiriu O Palacinho do Moreira Lima Lá funciona A sede Da Academia De Letras de Lorena Aqui coloquei outra foto Cachoeira Paulista Minha querida Cachoeira Paulista O prédio Do grupão Escola do Dr. Evangelista Rodrigues Que foi construído Em 1909 Está de pé Muitas pessoas estudaram Muitos professores Trabalharam lá E é um casarão Que sempre me fascinou Gente Eu sempre ia lá Com meu avô E lá sempre Funcionou Tem algumas repartições Do governo Também Não era totalmente Utilizado como escola Nos anos 70 e 80 Em Cachoeira Paulista Nós temos Preservados Ainda que Meio distorcido O teatro municipal Que está lá Meio Se vai Não vai Está quase caindo Também A própria estação Já mencionamos aqui Tem um casarão Lá da família Úmio A última casa Antiga De frente A rua 7 de setembro Antiga Estrada Velha Rio São Paulo O meu nome Desculpa Falei errado Família Capucho Esqueci o primeiro nome Do proprietário Eu entrei dentro Dessa casa Há uns 5 anos Uma casa fantástica E está lá Preservada Marcos Gifone Em Guaratinguetá Também havia Igreja Nossa Senhora Do Rosário Dos Pretos Localizada Numa praça Conselheiro Rodrigues Alves Demolida Na década de 30 É porque não havia Nenhum tipo De iniciativa Nenhum Dizendo a preservação Ou restauração De prédios históricos Gente A própria A cidade Acho que São Marcos Acho que a cidade A cidade de São Marcos Ela foi inundada Pelas Uma represa Que foi inaugurada Na Nos anos Acho que nos anos 340 Durante o governo Vargas Então Eu não tenho a memória Ainda que existisse Naquela época O SPAM Acho que o Serviço De Preservação História Nacional Mas não tinha Essa preocupação A conscientização Está muito longe De acontecer Mas há uma certa Preocupação Prova disso Que muitos Prédios Que seriam demolidos Conseguiam ser Preservados As duras penas Lá em Cachoeira Paulista Também Lá no meu velho Querido Embaú A casa Que pertenceu Ao Crispim Basso Não a fazenda Mas a casa Urbana Que naquela época Gente Na época do café Os fazendeiros Residiam nas fazendas As residências urbanas Era apenas Para as festividades Políticas Eventos Família Festividade Considera São Luís do Paraitinga O exemplo Conservação Do seu patrimônio Bem lembrado Pela Luciana E São Luís do Paraitinga Com certeza Cunha Infelizmente gente Cunha Já está começando A ter um Uma Uma coisa Preocupante Lá Que é A civilização Moderna Está chegando lá Já tem alguns Casarões Estão sendo Vendidos Para serem Demolidos A última vez Que eu estive lá Foi em 2015 Eu não voltei mais lá Mas eu tenho acompanhado É lamentável E falar em estação Não sabe o motivo Da antiga estação Ferroviária Limoeiro Não ter sido restaurada Exatamente Acho que é a única Que está faltando Não é o Marcos Há informações Que do tombamento Pelo município Desde 96 Mas em 2018 Continuou abandonada E depredada Necessária Uma investigação Gente Eu passei por lá O Marcos Levy Há algum tempo E eu vi Que coisa medonha Está aquela estação Você deve lembrar O Marcos Levy Você é mais novo Que eu Mas você deve lembrar Que a capela Nossa Senhora Aparecida De São José Do lado do Mercadão Que era a capela Do Coronel João Cursino Nos anos 80 90 Ali Era um local Onde as pessoas Em situação de rua Ficavam Tinha o consumo De drogas De álcool Prostituição Aí uma loja Do lado Acho que uma loja De artigos de pesca Conseguiu a remoção Dessas pessoas Só que esticou A divisa Da sua loja Encostando O prédio Da igreja Aí a Fundação Cultural Casano Ricardo Conseguiu Além da aprovação Do projeto de restauro Conseguiu remover Essa divisa O bairro do Jatay Em Cachoeira Não era um município No passado Tem a construção histórica Marco Sim O Jatay Foi um município No passado Até eu Cheguei a escrever Um artigo Sobre o ex-município Foi incorporado A Cachoeira Depois do Decreto Vargas De 34 Que eu sei Que está preservado Já está aí O antigo prédio Da Câmara Que hoje É uma escola pública Uma escola estadual E a própria igreja De Santa Cabeça De resto Não se tem mais notícia Mas tem outras igrejinhas Ao longo do caminho Lá do Bocairão Da Bocaína Do Sapé Entre outros E eu entrei na capela Antes da restauração Tenebrosa Exatamente Luciano Eu me lembro disso também Então Do Jatay Ele lamentava Ver o Marcos de Forno Que lá Parece que tinha mais casas Que foram demolidas E gente É o caso de Silveiras Que nós vamos falar daqui a pouco A estação de Cachoeira Já falamos aqui Inaugurada em 1877 Tombada em 1982 Cruzeiro Marcos de Fone Pé de Lavrinhas Também havia uma cidade Que não me recordo o nome agora Lavrinhas Acho que é Pinheiros Viu Marcos de Fone Pinheiros Aliás Pinheiros É o origem de Lavrinhas Aí por conta de Sempre acontecem Algumas situações nessa O povoado surge Num determinado local Depois ele transfere Mas Lavrinhas surgiu No bairro de Pinheiros Pinheiros hoje é um distrito Acho que é distrito mesmo De Lavrinhas Lavrinhas é uma cidade bem É pacata Eu gosto muito Da cidade de Lavrinhas Não tem tantos conhecidos Mas eu tenho Uma amiga minha Professora Elza Francisco Inclusive faz parte Do grupo Revisionistas Eu ia muito a Lavrinhas Quando morava Um tio de meu pai lá Depois do falecimento Mendeiro E não voltei mais Eu fiquei mais de 30 anos Sem a Lavrinhas Embora passasse Constantemente por lá Eu acho que está Se referindo a Pinheiros Viu Marcos Porque perto também Havia a Vila Queimada A Vila Queimada Que é citada No livro do Zaluar Citada também Durante a Revolução de 32 Que foi lá onde O Capitão Neco Foi alvejada Tomando tiro E acabou morrendo A Santa Casa de Cruzeiro A Vila Queimada Não existe mais Que ela foi Inundada aí Pela Quando o represamento Do Rio Paraíba Em Cruzeiro Nós temos A Escola Doutor Arnolfo Azevedo Inaugurada em 1911 Palco do Armistício Da Revolução de 32 A Escola Arnolfo Azevedo Sempre me chamou a atenção Quando eu era criança Porque lá até hoje Ela foi projetada Para Uma escola Mas naquela Temática De separar Meninos E meninas Tanto é que Até o frontispício Para meninos E para meninas Mas Cruzeiro Não é só A gente Cruzeiro Temos a fazenda Boa Vista Que hoje Funciona Museu Major Novaes E do passado Conhecido como Casa da Dona Tita Celestina Novaes Neta De Manuel de Freitas Novaes Por sua vez Prima do Capitão Neco A Dona Tita Era muito conhecida Minha tia A gente conheceu A Dona Tita Depois Quando ela faleceu Ela delegou em vida Todo o acervo Para o estado de São Paulo Depois foi inaugurado O Museu Histórico Pedagógico Major Novaes Celso Aparecido Rosa Está assistindo aqui Acabou de chegar Boa noite Celso Seja bem vindo A Resgatando São José dos Campos Em Vira Queimada Existe uma estação Operada até hoje Pela MR Acho que não é original Antigo ficava No antigo traçado Acho que é isso mesmo Viu Marco Então Dá uma verificada Mas eu tenho quase certeza Concordo plenamente contigo Outro Outro prédio histórico Em Cruzeiro Que quase Lá tem muitos A Rotunda A Rotunda Onde os trens faziam Onde era feita A manutenção Aí ó A Rotunda Onde os trens faziam As locomotivas As locomotivas Faziam a manutenção Eu me lembro A Rotunda Não em pleno funcionamento Mas antes De ela ficar abandonada Por anos Depois Ser restaurada também Também Em Cruzeiro Os armazéns gerais Do café Que fica logo Na entrada Da cidade Está tudo abandonado Não sei se tem Projeto de restauro Mas o prédio Da antiga CIMAF Companhia De materiais Ferroviários Bem como Os escritórios Da antiga Rede mineira De viação Hoje Já ficou muito tempo Ficou mais de 30 40 anos Abandonado Hoje foram Demolidos Não todo o prédio Onde abri agora A feira da cidade E claro A Luciana mencionando Aqui Eu te esqueci Do meu Luciana O Museu Histórico É da Góia de Pindamonhangaba A gente Eu conheci Esse museu Em 2017 Maravilhoso Tem um acervo Interessante Lá da Revolução 32 Também Ainda que nessa região Não houve combate Entre as Forças legalistas E os rebeldes Do estado de São Paulo Algumas Retratos De tamanho gigantesco Das pessoas Que habitavam Aquele palacete É imenso Gente E também Algumas cadeiras Dentistas Da década de 20 Dá até repito Pode pensar Em fazer o tratamento Na época Não fazia o tratamento Porque na época Arrancaram os dentes Mesmo A Luciana E também Os mercadões Os mercadões Sim Tem o mercadão De Caçapava Mercadão De aqui de São José Dá pra completar 100 anos Quando ele foi modificado O Mercadão De Lorena Mercadão De Cunha De São Luís Do Paraitinga Paraibuna Não esquece de falar De Paraibuna E de Cruzeiro Cruzeiro tem Dois mercadões Se bem que os dois Hoje juntaram Dá um E o de Cachoeira Paulista Cachoeira Paulista Não tem mais Mercado As antigas Instalações Do mercado Também Chegaram a Cogitar A demolição Deles Mas foi Modificado Não foi restaurado Foi reformado Para abrigar A Câmara Municipal Da cidade Areias Vai lá Um prédio Histórico De areias Talvez o mais Emblemático Além da própria Igreja Que é gigantesca É o Sobrado Do Capitão Mor Onde se hospedou Dom Pedro I E onde Morou O escritor Monteiro Lobato Ah é Eu visitei O que o último Visitou Foi de Paraibuna Esse casalão Está inteiro Ainda De areias Talvez um dos poucos Que tenha Três pavimentos Idêntico Aqui Só o Vicentino Aranha De São José dos Campos São José do Barreiro Nós temos Na Fazenda Pau D'Alho Construído por João Felício De Souza Por volta Em 1818 Nessa Fazenda Pau D'Alho O Dom Pedro I Se hospedou Também No Rio de Janeiro Se opere Rumo a São Paulo Para a Independência Um dos preferidos Exatamente Gente Os mercadões Que o Marcos Levin Mencionou A Fazenda Pau D'Alho Lá funcionou No livro O Instituto Café Quase foi Está abandonada Foi restaurada No final Dos anos 90 E foi A primeira Excursão De campo Que nós fizemos Com o curso De História Da Univap Interessante Que as senzalas Dessa fazenda Elas ficam Em um espaço Mais elevado Do que o próprio Casarão É claro Não tinha possibilidade Nenhuma Dos escravos Fugirem E Antes de falar Em Bananal São José do Barreiro Também tem Várias casas Preservadas A própria igreja Da cidade E tem outros Que eu vou falar Daqui a pouco Que não são Tão preservados Assim Tem muitas casas São José do Barreiro É bem interessante É bucólica Eu gosto muito Daquela região E lá também Tem a fazenda Na região do Cidre Formosa Fazenda São Francisco Da família Leite Que é do século De 1817 Fazenda Catadupa Ele conhecia Fazenda Catadupa Que maravilha Nossa Eu tenho muita saudade Daquela região Bananal Então estamos aqui O mais clássico Gente Além dos casarões Então vamos falar aqui As fazendas Resgate Boa Vista Loanda Já mencionamos Fazenda dos Coqueiros Fazenda Três Barros Da Independência Tem muitas E os casarões Do Ceno da Cidade Os sobrados Do Luciano José de Almeida Do Comendador Valim Esse eu estive lá Em Bananal Há dois anos Está em período De restauro Mas eu conversei Na época Secretário de Cultura De Bananal Permitiu Nossa Entrada lá E É descomunal Descomunal E tem gente Lá em Bananal Que defende Que gastar dinheiro Com essa bobeira É Perde tempo Bananal também Tem uma Numa das praças O Chafarês de Bronze Aquilo é Formidável A igreja Tem duas igrejas Quase uma de fronte Com a outra Igreja do Bom Jesus Tem a igreja Do Rosário Que é quase uma Do lado Da outra Solar De Dona Carminha Esqueci É uma senhora Inclusive Retratada por Tom Maia A famosa Farmácia Que já não é mais a mesma Bem lembrado A farmácia Com PH ainda Eu conheci Aquela farmácia Funcionando Ainda Eu conheci O dono O senhor Plínio Graça E a estação Exatamente A estação É fora de série Informou Desativado Em 1928 E desconhecido Por grande Par da população Da região Exatamente O Gifone Poucas pessoas Sabem que Houve um ramal Ali Que era Não sei Se tem mais Propriedade Mas acho que Vou falar Certo A estação De ferro A bocaina E o Parece que o trem Ia chegar até Areis Mas não chegou Ficou lá Até Formoso E depois foi desativado Capela do Pilar O Marco Está me ajudando Aqui Então bater Capela do Pilar A Chácara do Visconde Taubaté A Capela do Pilar Eu lembro Quando eu estudava Fazer a pós Em Taubaté Todo sábado Na hora do almoço Eu ia lá visitar Infelizmente Está fechada Aquela do século XVIII Eu nem Na minha apresentação Eu não coloquei foto dela Mas eu citei Bananal Então a estação De Bananal Ela é única Gente Porque Ela não foi construída Ela foi comprada Por uma razão Que Uma situação Contraditória Bananal Praticamente Era um dos sustentáculos Econômicos e financeiros Do Império Mas com a construção Da ferrovia Por influência Da família Teixeira Leite O traçado ferroviário Ficou de fora Passando por Vassoura E já adentrando O Vale do Paraíba A elite Bananalense Respondeu Criando A sua própria Ferrovia Autorizada pelo Império Mas numa demonstração De pujança Econômica Financeira Eles não construí Compraram Da Bélgica Resende a Bocânia E até São José Barreiro O prédio A estação Já está bastando Desse caráter Eu fiquei sabendo Que ela é uma Sede de um sindicato Rural Se não me engano Eu acho que é isso mesmo A estação do Bananal Então gente Ela foi comprada De chapa Premoldada Trazida da Bélgica Funcionou Até, é claro Até 1964 Quando foi desativada A primeira vez Que eu fui a Bananal Foi meu avô Que me levou lá Em 1978 79 Já estava Assim Fechada Abandonada Meu avô Contando a história Estive lá em Bananal Fui novamente a Bananal Muito tempo depois No ano 2000 Tinha sido Rodoviária Funcionou como Sede dos Correios Depois passou Por um processo De restauração Inaugurado em 2005 Foi quando 2005 2010 Eu estive lá Antes dessa última Que eu estive Junto com Vicente Vale Que era secretário De Cultura De Queluz E Estava maravilhosa Depois os Correios Entraram na Justiça Conseguiram a posse Para deixar abandonada E continuam abandonada Gastou-se um dinheirão Para restaurar E por falta De manutenção Até as portas Que era feita De A porta A porta Acho que é de metal Não A porta de pino De riga Já estavam todas Apodrecidas É lamentável É um descaso E também Passa o trator Em cima disso aí E por falar Em Queluz Também Em Queluz Além da igreja São João Batista A casa de Malbataan Foi restaurada Bananal já era uma cidade Decadente Quando o ferrovia chegou E por isso A mesa sempre foi Deficitária É Claro São empresas Elas não vão operar No vermelho Então Deficitária Foi mais uma questão De ego Dos bananalenses Até que funcionou Bastante tempo Do caso de Malbataan A primeira vez Que eu estive lá Em Queluz Junto com Vicente A minha casa Quase caindo Foi restaurada Bem como A casa de cultura Que fica quase do lado De frente Do lado Da igreja De São João Batista A locomotiva Eu vou falar Dessa locomotiva Luciana E Depois A família De Malbataan Cedeu O acervo Para que fosse Exposto Eu cheguei a visitar Na época Fazer visitas Inclusive O palestre Teve lá Na casa De Malbataan Bastou trocar Uma administração Aquela prática Estrúxula Nefasta Não dá continuidade Porque da outra administração Você vê um partido Oposto ao outro Depois Quando a família Dos descendentes Do Malbataan Viram que o negócio Não era Retiraram totalmente O acervo Levaram para o Rio de Janeiro A locomotiva Da estação Se não me engano É 342 Gente Um prefeito Da de Bananal Na época Numa das campanhas Dele Diz que iria trazer A locomotiva De volta E trouxe mesmo Eu cheguei A ver essa locomotiva Toda enferrujada Depois passou Passou para o processo De restauro Está lá Ao lado da estação Para a exibição Para a memória É claro Mas de que um dia Houve trem Naquela região Vamos ver aqui Aqui a casa Do Manuel de Garvalim O solar de Valim Outro exemplo De restauro Conservação Estação de Guararema Luiz Carlos Boa lembrança Funciona Exatamente O solar Do Manuel de Garvalim Foi construído Em 1850 É o casarão Da cidade Que hoje É esse que eu mencionei Que foi autorizado A nossa entrada E claro Agora apagando A memória Aqui eu tenho uma relação Não são de todos Obviamente Que eu também não podia Eu tinha um tempo Lá na UBITAL Para fazer essa apresentação Então eu listei Alguns É Itens De patrimônio Que foram Demolidos E o que eu considero Como Apagar a memória No linguajar É deletar Então vamos lá Delete tudo Primeiro Em Jacareí Palacete do Barão De Santa Branca Francisco Lopes Chaves Que foi demolido Em 1939 Esses bens Vocês podem pesquisar No site Do Condefat Do IPHAN E tem alguns Blogs aqui Que é interessante Lá Em São José dos Campos O Palacete Que eu já mencionei Deixa eu ver A locomotiva De Santa Catarina Nossa Nunca circulou Então ela não é de lá O Marco Gifone Olha você vê Lá eles falam Que a locomotiva Era de lá Ela vem de Santa Catarina Nunca circulou No ramal de Bananal É mais uma lembrança Simbólica do passado Então não era dela Estão retificando Por isso que é bom Tem alguém aí Que entende mais Da matéria Do que Que é um assunto Ferroviário Com Gifone E com o Paparelli Gente Que o São José dos Campos Eu te falei Agora há pouco Você está aqui Onde funcionou A escola Olímpico Atão Palacete Da família Baratio Que depois Se tornou escola Foi demolida Em 1950 A outra também Foi demolida Ainda que as pessoas Defendam a demolição Porque lembravam O passado triste De São José dos Campos A fase da tuberculose O complexo Do sanatório O sanatório judeu Que foi demolido Nos anos 60 E a área Se transformou No Parque Santos Dumont O Altino Bondezani Relata bem No seu livro São José Em Quatro Tempos Que o livro Foi publicado em 67 Em 1966 Já tinha sido Demolido tudo O sanatório Não funcionava Mais como sanatório E sim Um hospital Segundo o Altino Bondezani Recebia verbas Do estado E parece que se envolveu A administração Se envolveu Em casos de corrupção E numa época Era na época Ditadura Não que eu defendo Ditadura Não se trata disso Mas Não tinha essa questão De abrir Sindicância Abrir um longo processo Sei lá Sei que constataram o fato O sanatório Foi fechado Demolido E a área Foi revertida Para a Prefeitura De São José dos Campos Que acabou E construiu O Parque Santos Dumont Em Taubaté O Palacete Maria Leopoldina Marcondes Varela Que foi demolido Em 1939 Guaratinguetá Casas operárias Da 10 de 1940 É uma foto Gente Tem até uma fonte Jornal de Guará Então hoje Fondo é lembrar disso aí Gente Essas casas foram demolidas Em 2018 Agora Pouco tempo E Cachoeira Vamos falar de Cachoeira Casarão da família Xandico Já falei algumas vezes aqui Falo na live Lá do Cachoeira também Que ele foi ocupado Durante a Revolução de 1932 Foi vendido pelos herdeiros Demolido Por volta de 2012 É um Eu conheci essa casa Meu avô tinha muito contato Com os proprietários Do Xandico E quando Íamos em Cachoeira No mercado Eu tinha mercado No mercado Meu avô Gostava de passear por lá Eu ia junto Entravos nessa casa Caso de dois pavimentos E eram muito bem recebidos Claro Meu avô Uma pessoa simples Como eu também Na época O cara simples Continua até hoje Mas de poucos recursos E a família Nos recebia muito bem E lá Tanta família Depois do meu avô Contar também Lá funcionou o correio militar Da Revolução de 1932 Demolido Para virar estacionamento Comprado Foi vendido Para os herdeiros Os acionistas Do mercado E foi demolido E eu passei Uma situação Só para um comentário Eu passei Uma situação De saia justa Vamos dizer assim Que numa Uma apresentação Nós fizemos No nome da Acla Cachoeira Paulista Eu citei Esse casarão Na família De Xandica Ele está falando Justamente Patrimônio histórico E na plateia Tinha uns parentes Da família De Xandica Que moram em Guaratinguetá E claro Eu fiquei um pouco Sem graça O erro foi nosso De ter vendido Bom Pelo menos Reconheceu Mas você sabe Se a caverna do Pilar Em Taubaté É a construção Mais antiga Do Vale De fone Eu acho que é sim Eu acho que é a mais Antiga do Vale Do Paraíba É Não Era de século Dezoito Olha Porque o convento De Santa Clara Ele é datado Em 1643 Isso mesmo Mas eu acho Que a Do Pilar Se não for igual Que há uma discussão Se é ela Ou é o convento De Santa Clara O convento De Santa Clara Acho que foi Foi modificado Isso eu lembro Que os padres De lá estavam falando Que foi modificado Várias vezes Mas é uma discussão Para saber Viu Marco de Fone Vou procurar Eu acredito Que seja sim Inicialmente A mais antiga Mas agora Lembrando Do convento De Santa Clara Fico na dúvida Vamos lá Outro Bem Em Cruzeiro Não foi demolida Mas foi totalmente Descaracterizada Antigo prédio Da Caixa Econômica Estadual Que foi adulterada Em 2019 É um prédio Que fica na esquina Da Rua Bernardino E Campos São Rua 3 Com a esquina Com a Avenida Major Novaes E eu só lembro Que nós vimos lá Meu avô Recebi o pagamento Dele Na Caixa Econômica Estadual É um prédio Suntuoso Bonito A parte de cima Continua preservada A parte de baixo Abriram lojas E colocaram aquelas Portas de aço É lamentável Silveiras Falando de Silveiras Estamos aqui Silveiras Já tem algumas casas A maioria lá É preservada O tempo não chegou Ainda lá O tempo moderno Tem o casarão Do Ai eu esqueci o nome Tem o casarão antigo Lá onde funcionou Um restaurante É gigantesco Com taipa de pilão Mas Do lado Na rua De trás Desse casarão Ficava O sobrado Do Capitão Silveira Que foi cenário Da Revolução Liberal De 1842 Tem dois Ele era tombado Eu cheguei a tirar Algumas fotos Lá entre os anos 2000 Até 2010 Ele estava de fato Bem precário Alguns colocavam assim É Escreviam Socorro Estou caindo Mas Depois Um juiz de Cachoeira Paulista Que é a comarca Pertence da Cachoeira Emitiu a ordem De demolição Não adiantou Nem Tentar argumentar Ou contra-argumentar O juiz alegou Uma coisa Que eu posso Sobregar Concordar com ele A inação Dos órgãos competentes Colocou em fís Com a população Ele não poderia ter Sei lá Isolado a área Intimado Os responsáveis A cumprir O que de fato Eles deveriam Marco 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 Levida Mencionando Sobre Campos Jordão Marco Eu quase não tenho Muito contato Lá Campos Jordão O que eu sei De lá Sim Eu acho Que a estação Ferroviária De lá Eu acho Tá preservada Eu conheci um secretário de cultura De lá que é o Benilson Toniolo Quando nós fizemos Uma apresentação em São Bento Ele foi convidar, ele tava fazendo um curso de história Esse menino já colou grau Mas por representar A cultura em Campos do Jordão Nossa, uma participação excelente E falou mesmo da estação ferroviária Em Campos do Jordão Eu acho, talvez sim Não sei se a construção é recente O Palácio de Inverno, que é do governo do estado de São Paulo Então não tem muitas informações Mas adicionar pra você Então Tem que dar uma pesquisada aí Mas que eu sei se é a estação São José do Barreiro Gente, São José do Barreiro Eu conheci lá em 2000 O cemitério É chamado Cemitério dos Escravos Ah, no centro da mesma Atual Santa Casa Ah, tá certo, o sanatório Verdade E tem um antigo prédio Da estação Emílio Ribas Que hoje abriga o Museu Ferroviário Ó, de fone aí Com os seus conhecimentos ferroviários É verdade O sanatório Acho que foi mesmo, Luciano Boa Boa Bom que vocês vão me ajudando aí Estação Emílio Ribas Hoje abriga o Museu Ferroviário Bom saber disso Eu preciso ir lá Esperar a pandemia passar Na verdade eu nunca tive Isso é coisa minha Uma das poucas Talvez a única cidade do Vale Só tive Campos do Jordão Uma única vez E já faz muito tempo Depois não voltei mais Eu tava querendo sim fazer o passeio Não sei se Já foi Eu tava voltando Nem sei se o trem sai de Pinda Mas ele pinda Campos do Jordão Como eu sempre falo Vou fazer o Guarare Eu não fiz ainda Mas eu acho de cruzeiro Eu vou fazer primeiro Gente, São José do Barreiro Eu conheci lá então O chamado Cemitério dos Escravos Tem esse nome? Não que lá eles foram sepultados O cemitério foi construído Para abrigar os restos mortais Dos senhores Mas lá tem um túmulo Isolado Com correntes Em que os Últimos quatro Construtores Desse cemitério Depois de Libertos Eles E quando chegou a hora De eles falecerem Foram sepultados lá também Já há 20 anos Já tava totalmente abandonado Que foi construído Um cemitério novo Totalmente abandonado Vandalizado E eu estive lá em 2019 A situação piorou Mais do que nunca Entre 2004 e 2010 Eu perdi o contato Com essa historiadora De Taubaté Ludmilla Penafuse Ela encabeçou Uma equipe Inclusive teve o apoio Do Vicente Vale Para tentar Incluir Na pauta O restauro e preservação Do cemitério Esbarrou Na diocese de Lorena Que era dentro Que era que é dona Do espaço E lá que não é Que eles existiram Eles foram vencidos Pelo cansaço O bispo Se recusou De recebê-los Em audiência Alegando que O assunto Estava decidido Não se falava nisso Eu não sei Depois eu não acompanhei mais Aí acho que Caberia ter uma ação judicial Mas como eu falei No Brasil Tudo é demorado Tudo é no atraso Mas a ordem Do juiz de Cachoeira Foi rapidão Vamos lá Bananal e Arapi Eu já sempre menciono Essa fazenda aqui A fazenda Rialto A fazenda Rialto Uma das fazendas Inclusive que teve Pintura de Vilaronga Que é um pintor catalão Que ele passou Na religião Ele pintou cenas belíssimas Nas fazendas E nas casas urbanas Do senhor de Bananal Como a fazenda Boa Vista A fazenda Resgate O casarão Desses dois Luciano Jardialmeiro E o Antônio Edgar Valim Mas também Na fazenda Rialto E eu não tenho certeza Mas acho que Na fazenda Loanda Ele também passou E ela ficou fechada Abandonada Muito tempo E Arapi Era um bairro De Bananal Que depois se emancipou E emancipou em 1993 Em 1996 Isso está até documentado Inclusive tem até imagens No YouTube Em Em 1996 A prefeitura adquiriu Essa propriedade Fantástica Estava depredada Os telhados De fachada Mourisca No meio do ensino Casarão Na família Baracho A prefeitura Comprou E demoliu É uma lamentável E tem as chamadas Paradas Decorrendo a ferrovia Que são da época Da construção Marcos Tem que ser Tem que ser O Marcos Que vai saber Explicar isso Bem melhor Para você Nem me atrevo Me atrevo Fazenda Do Rio Alto Prédio No período Cafieiro Pertenceu A Cândido Ribeiro Barbosa Demolida Em 1996 Eu falei Em 1996 Não Em 1998 Depois Depois Que a prefeitura Adquiriu E tem sim Aqui é uma parte Que me dói muito Mas o historiador Ele tem que ser Imparcial A igreja Não foi demolida Ela continua lá De pé A igreja Do século XVIII É a final Do século XVIII 1787 É a igreja Do meu velho Querido Em baú Igreja Nossa Senhora Conceição Quando eu Era criança Inclusive fui coroinha Nessa igreja Eu sempre me encantei Com aspecto Simples Mas bonito Do estilo Embora eu não conhecesse muito Mas meu avô Procurava sempre Me dar alguma explicação E ela já tinha sido Adulterada Por um padre Que Inclusive Fundou Um orfanato Naquela região Mas o estrago Que veio depois É imensurável A partir dos anos 2000 Iniciou lá Um período de reformas Uma igreja De Taipa De Taipa Colocaram Vlages Concreto Ferros Eu cheguei a conversar Com o padre Na época E o padre Fale assim Me respondeu A casa de Deus Não precisa se preocupar Com coisas terrenas Beleza Ficou né E depois Já por volta De 2018 Em 2017 Uma reforma Mais que brutal ainda Pior do que a primeira Hoje quem entra Nessa igreja Dá a impressão De que está entrando No templo evangélico Com respeito aos evangélicos Você trata disso Não tem praticamente Quase nada Das antigas imagens Boa parte Da mobília Daquela igreja Foi incinerada Ela foi queimada Já na primeira reforma Móveis de cedro Gente Algumas imagens De mármore De Carrara Parece que estão Despejadas No anexo Da sacristia O confessionário Queimado O púlpito Tudo queimado Tudo O que restou O sacrário Que uma senhora De lá Gentilmente Ela conseguiu A autorização De alguém Que estava fazendo O trabalho Desculpa Para mim É um trabalho Sujo O sacrário Está com ela Eu não vou revelar O nome dela Mas eu tive Tive na casa dela Faz tempo já Mas ela Moçou o sacrário É lamentável Gente Eu sou católico Sou historiador Mas sou católico Eu não sigo Totalmente Mas eu tenho Minha fé E claro Nesse caso Aqui nesse aspecto A imparcialidade Do historiador Infelizmente Ela para por aqui Não tem como Eu fechar os olhos Para uma situação dessa E como Foi dito no início Dessa live Muita gente Aplaude A população Antiga do Embaú Pessoas que conviveram Com os meus avós Elogiaram a atitude Dos padres Nossa Que maravilha Que igreja moderna É o Embaú É o Embaú Progredindo Progredindo em que Meu Deus do céu Então Eu considero Inclusive Não sei se a minha tia Está aqui ainda Na live Isso para mim É o estupro Da igreja Gente Está aqui Igreja Só na concessão Ontem foi a live Mais longa Que eu fiz Gente Olha lá O Marco É muito nome É Marco Não tem como A gente lembrar de tudo Gente Se eu ficar aqui Eu estou falando Vamos ficar Até mais tarde Ontem foi a live Mais longa Que eu fiz Não que eu fique Chateado Muito pelo contrário É que nós temos Nossos tempos também Já são 21 horas E 20 minutos Nós podemos ficar Falando de patrimônio Histórico Só para cumprimentar Gente Entre Entre Cachoeira Paulista e Piquete Eu estive lá em 2015 E pretendo voltar lá Foi um dia Meu avô Nós passávamos lá Eu vi essa igreja No alto do morro Fica quase perto da Do local Chamando Mundo Novo Quase na divisa Próxima subida Dos marinhos Tinha Tinha missa Lá na época Então eu cheguei Lá na missa Celebrar a missa Na época Quando eu era coroinha E depois Simplesmente Porque eu vim embora Para São José dos Campos Eu acabei Estar esquecendo Dessa igreja Mas eu vi Uma palestra Com o Pazinho Lorena E ele citou Essa igreja Igreja dos Enforcados Capela dos Enforcados E eu fiquei curioso Depois de 2015 O dia eu estava lá No Ibaú Falei Vou dar uma volta Por lá E encontrei A igreja estava aberta Conversei com a senhora Que ela comprou A área Acho interessante Ela não é da região Ela comprou a área E com a igreja Inclusa E ela falou Quando o senhor quiser Que o senhor Vem aqui Ela estava tentando Tentando Ver se Um padre Da região Fosse a celebrar Uma missa Parece que o padre Recusou E está relacionado Sim Eu falei Nossa Mas Isso aqui Poderia ser preservado É Quem sabe Mas Lá já vi postagem No facebook Sobre ela Inclusive Então Piquete Ah gente Vou falar em Piquete A igreja de São Miguel Que deu origem A cidade Quase foi demolida Também Hoje Ela não é mais utilizada Fica no alto da cidade Como cemitério E quem conhece Piquete Aquele cemitério É o Para sepultar Um ente querido Lá Já é uma penitência Ele é altíssimo Então gente O que eu tinha Para falar Sobre patrimônio histórico É isso Então Eu Ah não posso deixar De falar aqui Antes de encerrar Gente Não é porque eu Que fiz não Não é só eu Minha tita presente aí Ela sabe disso Nossa família Eu acredito que Eu defendo a ideia Você Preservar um patrimônio histórico Tem que ser Preservado Tem que ser Debatido com a sociedade Mas começa Conosco mesmo A casa nossa Lá no Imbau Ela tem 120 anos Não é um casarão Não é um sobradão Não é nada Assim exuberante Como as fazendas É uma construção De 1901 Foi casa Para o capataz A fazenda Godoy Que a fazenda Godoy Ela não foi reformada Essa restaurante foi reformada Quase teve o mesmo destino Mas a casa nossa Ela é mais velha Que a própria sede Que havia uma outra sede Que foi demolida É o reclamo da glória Então depois que meus avós Faleceram Nós nos procuramos Preservar o máximo possível Conseguimos tudo Não Não conseguimos Um dia perguntava Por que eu não acionaria O Iphan Deus me livre Aí eu falei Deus me livre Nem pensa nessa possibilidade Do jeito que está lá A mobília Quem Alguns Que conhecem Já sabem A mobília Que foi dos meus avós Boa parte está preservada ainda E eu acho que começa Da nossa parte mesmo Como o sítio Santa Helena Na casa dos Dos avós Da minha esposa Aqui no bairro Bem Galar São Grandos Campos Inclusive né A dona Helena Se tivesse viva Estaria fazendo 91 anos Hoje A casa Da que está preservada Também Era construção recente Do Dois mil e Dois mil Não Desculpa Da década de quarenta De quarenta Havia uma casa Mais acima Essa foi demolida Por alguns membros Da família E eu não vou ficar Julgando ninguém Essas pessoas Elas acham Que podem fazer O que fizeram Mas a casa Principalmente Do sítio Santa Helena Depois que a minha Que a avó faleceu Ficou com a minha sogra E acho que talvez Por causa de uma influência Nossa Está sendo preservado Vamos ver até Quando a gente consegue Então tem que ser assim Começa De nós mesmos Jogar fora O determinado item Para que? Não Então É como a Luciana Estava estudando De museologia Com certeza Ela sabe até melhor Do que eu Porque museu Não é para Guardar coisa velha É para preservar O passado A memória Eu cabo Os patrimônios históricos E algumas cidades Que são consideradas Museus a céu aberto Então E eu costumo Falar isso Nas aulas Minha de história Inclusive Essa apresentação Que eu vou compartilhar Com vocês No Facebook Eu apresentei Para os meus alunos Marcos mencionou Que eu trabalho Com vários funcionários Da antiga Telesp É É para o telefone De ficha Verdadeiros patrimônios Então O Marcos Lá na casa Minha do Ibaú Lá eu tenho Não era de lá Obviamente Mas Eu tenho um aparelho Ericsson De disco E o antigo Comprei aqui em São José dos Colores Ele veio para lá Daquele manivela ainda E funciona E pior que funciona Gente Nossa 21 horas e 25 minutos Agradeço muito A companhia de vocês É Muito obrigado Pela presença Pela parceria Por estar aqui Me aturando E eu aproveito Sempre aprendendo Um pouco mais E essa que o Marcos De fone falou Gente Olha Eu não sabia Vivendo e aprendendo Sobre a locomotiva Que está lá em Baranal Que lá em Baranal Eles acreditam Que a locomotiva Operou naquele trecho Está aí O exímico Nobre colega Historiador Para clarear A nossa mente Muito obrigado Até a próxima Amanhã não temos live Agendada Mas Eu vou ter Terminar o trabalho De faculdade Domingo Estarei de volta Só não me lembro Qual o tema Que é Gente Tchau Tchau Para vocês Um grande abraço E um ótimo Final de semana A todos Muito obrigado Abração Até mais Tchau Tchau Tchau